Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, dando continuidade à discussão sobre o mundo moderno, sobre a ideia de moderno, sobre um conceito muito importante, que é o conceito de modernidade, vocês viram na aula passada o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, de 1936, e outros elementos que eu coloquei para vocês pensarem sobre o que era ser moderno em diferentes contextos. Hoje a gente vai falar sobre a relação de Brasília, que é uma cidade pensada como símbolo de um Brasil moderno. Brasília vai ser construída como o carro-chefe de um projeto de modernizar o Brasil. Ela foi feita com vários objetivos, como levar o desenvolvimento para o interior do país, mudar as rotas migratórias, integrar o país. Mas uma das coisas que mais se fala sobre Brasília é que ela é uma cidade moderna, que ela tem uma arquitetura moderna, e nesse sentido, Brasília é muito diferente das outras cidades. Então eu trouxe para vocês alguns pedaços de dois filmes. O filme A Vida é um Sopro, de 2007, sobre a vida do Oscar Niemeyer, que projetou tantos monumentos importantes aqui da nossa capital, e também do Brasil, e virou um símbolo da arquitetura modernista brasileira. O homem brasileiro não mais arranha as praias como os caranguejos. Brasília, um polo magnético em Goiás, é afinal a resposta a essa crítica de dois séculos. E já uma cidade provisória de 10 mil habitantes, construída por iniciativa particular, com inversões superiores a 500 milhões de cruzeiros, estende-se ao lado das grandes obras do governo. O Juscelino passou por aqui, me chamou, descemos juntos para a cidade, e ele me disse, olha, eu quero fazer uma capital, uma capital diferente. Não quero uma capital provinciana, quero uma coisa bonita, que mostre a importância do país. E foi bom, começamos a trabalhar. Eu achei Brasília longe demais, mas depois me acostumei com a ideia, que a determinação de Juscelino era tanta, que nós passamos a achar que tudo ia correr bem. Brasília foi assim, foi uma aventura, cheia de problemas, de desencontro, desconforto, a gente mal alojava. Mas havia determinação do JK, que a coisa prosseguida. Em um dos edifícios do IAPI, já está pronto um apartamento piloto, com todos os requisitos do conforto moderno. Como estes serão todos os demais em construção. Eu me lembro quando eu fui pra lá, eu levei 15 arquitetos, mas levei um médico, levei um engenheiro, levei dois jornalistas, levei cinco amigos meus que estavam na meta, que precisavam trabalhar. e que eu senti que era a oportunidade de ajudá-los. Eu queria que a conversa em Brasília fosse mais variada, que não falasse só de arquitetura. Então, que a vida ficasse mais fácil, mais divertida. A gente se desvestia, a gente se ia em grupo, a gente não levava a coisa a sério, a gente tinha coisa pra contar, a turma era alegre, divertida, né? Eu acho que a vida é assim, a gente tem que separar as coisas. A vida é chorar e rir a vida inteira, né? Aproveitar os momentos de tranquilidade e brincar um pouco. Depois os outros, aguentar. a vida é um sopro. Eu me lembro a gente trabalhando lá, frequentando as guardas, no meio daqueles operários, tudo vestido igual. A gente tinha até a impressão que a sociedade ia melhorar, que os homens seriam mais iguais, né? Se o brasileiro fosse capaz de construir a nova capital, e uma capital com características especiais, originais, pela obra de Oscar Neymar e de Luiz Costa, com um pensamento estético, com um pensamento urbanístico completamente diferente, moderno, renovador, poxa, então podemos fazer tudo o que for preciso para que o Brasil mude. Essa ideia, mudar-se, mudar a capital para Brasília, significava mudar o Brasil. Mas não. Quando inaugurou a cidade, vieram os políticos, vieram os homens de negócios, era a mesma meta. A diferença de classes, a imposição do dinheiro, dos negócios, tudo que até hoje anda por aí. E o final que o J. Tarca, o desejo dele, era, como ele dizia, era levar o progresso para o interior. Isso foi feito.